A Dataprev premiou funcionários que desenvolveram soluções tecnológicas, como por exemplo, o auxílio emergencial. Por conta dessa tecnologia e do cruzamento de dados, prejuízos foram evitados aos cofres públicos no ano passado. A Dataprev auxilia os Ministérios do Trabalho e Previdência e Cidadania na concessão de programas assistenciais e benefícios previdenciários. A empresa processa dados de milhões de brasileiros e fiscaliza as informações. Só no ano passado, conseguiu evitar perdas de 47 bilhões de reais aos cofres públicos. A gente comandou o pagamento de 750 bilhões de reais, mas desses a gente impediu que fossem pagos indevidamente 47 bilhões no total. Para o presidente da Dataprev, os números são reflexo do trabalho de toda a equipe ligada à tecnologia da informação e comunicação. E para homenagear esses profissionais, a empresa realizou o prêmio Hall da Fama Dataprev 2022. Doze pessoas foram reconhecidas por seu trabalho nos últimos dois anos em oito projetos estratégicos. Um dos homenageados é Rafael Teixeira, que trabalhou no desenvolvimento do projeto do auxílio emergencial. A gente teve que implementar um desenvolvimento rápido para emitir pagamentos para a Caixa, para chegar esse dinheiro no cidadão. Outra homenageada foi Tamara Knup, que integra a equipe do E-Consignado, sistema que permite desconto em folha de parcelas de empréstimos a beneficiários do INSS. A gente mudou toda a sistemática de resposta para o banco na contratação de um empréstimo. Então, antes a gente respondia com até quatro dias de prazo e a gente passou a responder isso de forma online.